Action! Ok! Para tudo, que agora eu sou uma estrela de Hollywood. Quando eu cheguei no set de gravação, que eu vi que era tudo de verdade, que não era sonho, foi incrível. Eu dou largada na corrida e... Aqueles carros passando por mim, aquela loucura toda. Meu Deus, muito bom, muito bom. Vamos nessa! Eu tô apaixonada por todo o elenco, toda a equipe. Eu saí mais fã do que já era. Obrigada! Eu sou louca por carros e eu gosto de velocidade, de beleza. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Eu participei do Velozes e Furiosos! Um beijo!